Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Se vocês gostam dessa série, já vão deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilidade manos? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai estar realizando um patrulhamento aqui normal, entendeu? Um patrulhamento convencional aqui para ver se a gente encontra algo de regular hoje mano E eu já vou checar umas informações que tem esse senhor aqui Bom dia meu senhor, tudo bem? Tudo na paz? Eu pude ver que o senhor está há muito tempo aí na porta da delegacia e o senhor está precisando de algo Qual o nome do senhor por gentileza? Qual foi o seu nome? Jack Blackwell Jack Blackwell Ah galera, está mostrando aqui que a licença dele está vencida, entendeu? Ele não tem permissão para estar dirigindo Mas não tem nenhum andar de busca e apreensão registrado no nome dele não, então está tudo tranquilo mano Bora pegar aqui a nossa viatura, essa blazer aqui da polícia militar do estado de São Paulo Beleza? Uma viatura muito top E eu acabei de receber uma chamada aqui galera ó Que parece que um caminhão mano, um carro, sei lá, um caminhão tanque foi roubado nesse exato momento galera ó Estou indo em código 3, beleza? Com as sirenas e os giroflex ligados para a gente estar chegando até o QTH da QRU Que nos foi repassado aqui manos ó E é logo na rua de baixo mano, na rodovia galera Na rodovia que se encontra o caminhão tanque mano Cadê? Olha ali ó, é esse caminhão tanque aqui embaixo galera É esse caminhão tanque aqui embaixo manos ó A gente vai ter um pouquinho de dificuldade para estar pegando ele, entendeu? Porque a gente tem que ter um pouco de cautela Nós não podemos atirar no tanque do caminhão, entendeu? Ali na carga mano Porque é um produto inflamável Olha, entrou um carro na frente aqui, entrou outro carro na frente mano Isso aí vai dificultar um pouco ó Já conseguimos estourar dois pneus do veículo, entendeu galera? Vamos tentar estourar mais um aqui agora Conseguimos com sucesso Mais um Nossa mano, tomar cuidado para não acertar o tanque do caminhão Eita, alguém bateu em mim aqui galera Tem veículos batendo em mim aqui mano Aí vai dificultar o nosso trabalho Olha, estouramos todos os pneus do lado esquerdo galera Agora a gente vai ter que passar para o lado direito manos ó Vamos ter que passar Eita, não para na frente não meu chegadinho Vamos ter que passar para o lado direito galera Olha, estourei mais um pneu Mais um, mais um, mais um O caminhão já está sem velocidade mano Logo, logo esse cara vai ter que parar galera Que não vai ter como ele conseguir fugir Ah lá, acertei mais um pneu galera Só faltam esses dois pneus aqui de trás Um na verdade né mano ó Só esse daqui ó Já era, já era, já era rapaziada Estouramos todos os pneus do caminhão tanque Rapaziada Agora a gente tem a missão De fazer esse caminhão parar Que não vai ser nada fácil Porque se a gente parar a viatura na frente dele Igual eu tentei ali agora Ele simplesmente vai arrastar a viatura assim ó Olha isso Nossa, atropelou alguém ali Olha isso galera Olha a manobra que ele está tentando fazer mano É ela, é ela galera, é ela Sai do caminhão minha senhora Sai do caminhão Sai do caminhão, sai do caminhão Sai, 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 sai Ó, se não sair eu atiro hein Eita mano, foi atropelada Calma aí parceiro Calma aí, calma aí Calma aí Deita no chão minha senhora Deita no chão, deita no chão Por gentileza Vai, deita, deita, deita Eita mano, esse cara é louco galera Caraca mano Deita minha senhora Deita Para evitar mais coisas desse tipo Entendeu Talvez a senhora queira ser atropelada mais uma vez Então é melhor a senhora me obedecer Aí galera Vamos talgemando ela aqui mano Meu senhor Calma aí hein Não passa por cima da moça aqui não Aí Conseguimos galera Prendemos a moça aqui Agora deixa só eu colocar ela aqui na viatura Por gentileza minha senhora Me siga aqui ó Entra na viatura E aguarde o reforço policial chegar Vamos Entra Aí galera Ela entrou na viatura Agora deixa eu posicionar melhor que a minha viatura Desligar a sirene Deixar só o Giroflex ligado Eu vou ter que dar um jeito de tirar esse caminhão daqui galera Mas ok Ele está com todos os pneus furados mano Mas por incrível que pareça Ainda está dando galera Ainda está dando para andar com o caminhão Está difícil demais mano Ah sério que esse carro fez isso velho Sério que esse carro parou aqui no local Ah carrinho Ah carrinho Por que você fez isso comigo mano Vamos tentar jogar para a calçada galera Eita mano Está batendo no carro Estou arrastando o carro Mas eles estão vendo o que eu estou tentando fazer E estão entrando na frente ó Vou ter que jogar lá para o lado direito rapaziada Olha isso mano Olha essa QRU velho Que o Copom nos repassou E não é só isso A gente tem que Dar um jeito de levar esse caminhão Eu vou deixar ele aqui galera Num canto assim ó Eu acho que aqui está de boa Entendeu Se os carros forem espertos Eles conseguem Passar tranquilamente Até que o responsável Consiga chegar até o QTH aqui E levar o caminhão Entendeu De volta Acho difícil Porque está com os pneus furados Mas vai tentar Beleza Agora vamos estar encaminhando Essa moça aqui Até o DP mais próximo galera Eu vou até parar ali No posto de gasolina mano Porque aqui o trânsito está muito congestionado Copom Solicita uma viatura aí Para estar vindo buscar essa moça E levando ela até o Departamento policial mais próximo Positivo Vamos estar aguardando aqui galera A viatura que vai levar ela Já está chegando ó A viatura ali que vai levar ela Positivo E assim que a viatura levar essa moça mano Que eu vou retirar ela daqui do carro agora A gente vai estar continuando Com o nosso patrulhamento Positivo rapaziada Galera Estou saindo aqui do posto ó A viatura ainda nem pegou a moça aqui Mas parece que aquela mulher ali na frente Está armada galera ó Com a faca mano Parece que ela está armada com a faca Vamos averiguar isso aí ó Minha senhora Minha senhora Não parece que não é ela não galera Parece que quem está armado com a faca Está na rua mano Tem um helicóptero sobrevoando a área Entendeu Quem está armado com a faca Está na rua E agora vai dar um probleminha Porque eu deixei a minha viatura para trás Entendeu Estou indo atrás do indivíduo a pé Entendeu E isso vai dar um probleminha aí galera Porque como que a gente vai encaminhar o indivíduo Olha aqui Olha aqui ó Parou 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 parceiro Parou 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 Caraca Parou parou Desiste Sem fuga Sem fuga Sem fuga Ó ó ó Nada disso Nada disso Sai fora Para 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 Eu estou mandando parar Mandei parar Você não parou vagabundo Então toma aí ó É Copom Solicita aí uma ambulância Para estar vindo socorrer o indivíduo aqui ó Infelizmente eu tive que nocautear ele Entendeu Porque Ele partiu para cima de mim armado com a faca né Estava correndo risco Ofereceu um Grande perigo aí a minha vida E eu tive que dar um nocaute nele Porque eu tive que dar uma coronhada nele aqui Com o meu fuzil Ok Aí galera Agora a gente só vai aguardar A ambulância que vai socorrer o indivíduo chegar Manos E assim que a ambulância socorrer o indivíduo Que ele levantar Eu vou estar encaminhando ele até o DP mais próximo Olha a ambulância ali ó E vou estar dando continuidade ao meu patrulhamento Beleza Vamos só ver se o indivíduo vai conseguir acordar né mano Vai que ele tenha Sei lá Acertado Um lado da cabeça dele aí Muito Sensível Entendeu E com isso ele pode estar vindo da obra Vamos estar vendo aí galera Se ele vai acordar ou não mano E aí parceiro Ele tem jeito Vamos ver galera Tomara que ele acorde né mano O paramédico está aqui fazendo A massagem nele E infelizmente galera O indivíduo veio a óbito mano Com a coronhada de um fuzil Entendeu Vou estar solicitando aqui os médicos legistas Para estar vindo aqui na área E removendo o corpo dele e tudo mais E assim que os médicos legistas Removerem o corpo do indivíduo Que não pode ficar aqui na calçada né mano Vou até colocar umas barreiras aqui ó Para que essa área aqui está cercada Certo A gente vai estar dando continuidade Ao nosso patrulhamento Positivo Olha os médicos legistas ali ó Então só vamos mano Retomamos aqui o nosso patrulhamento Galera Os médicos legistas já removeram O corpo do indivíduo Inclusive essa van aí É a van dos médicos legistas Certo Então bora estar dando continuidade Com o nosso patrulhamento aqui na área Manos ó E esse veículo aqui Tem algo de errado nele Manos ó Esse veículo aqui galera ó Esse que está A nossa Esquerda Entendeu Agora eu não sei se é esse Ou é aquele da frente ali Mas se eu não me engano É o preto Na hora que o semáforo abrir A gente vai ter Vai conseguir ver melhor Qual é o veículo Que está errado aqui Entendeu Mas ó O semáforo abriu Os carros vão andar Olha ele não andou galera ó Esse daqui É esse daqui galera ó É esse preto aqui mané ó Que tem alguma coisa de errado com ele Eu já vou dar a ordem Para ele estar encostando Entendeu Vão parceiro Vão parceiro Já dei a ordem Para ele estar encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem galera Vai parceiro Para de xingar E vai logo Calma aí Vamos passar aqui galera Olha Ele parou o veículo dele Entendeu Então bora estar iniciando Nossa abordagem aqui ó Copom Passa informações Da placa desse veículo aí ó É um tornado de cor preta Da placa 87TVP338 Tá do nome de Fúrio Alfarete Parece que os documentos Do veículo Estão Vencidos Entendeu E a gente vai estar Verificando isso aí Agora galera ó Vamos estar pegando aqui A nossa arma mano Bom dia meu senhor Tudo na paz Com o senhor É por gentileza Documenta o veículo E carteira de habilitação Por gentileza É ele mesmo galera ó Fúrio Alfarete Mano Nascido em 1959 Não tem nenhum mandato De busca e apreensão Registrado no nome dele Beleza E a licença dele é válida Mano A carteira de habilitação Entendeu Abre o capo Abre o capo do veículo Do veículo do senhor Por gentileza Vamos ver o que a gente Acha aqui galera ó Vamos ver Vamos ver Não encontramos nada Demais aqui Certo Vamos estar olhando aqui Ver se a gente Encontra alguma coisa No banco do passageiro Também não encontramos nada Abre o porta malas Aí agora por gentileza Parceiro Porta malas também Aparentemente já se encontra Vazio aqui galera Como vocês podem ver Só que mesmo assim A gente tem que estar Fazendo uma busca Entendeu Meu senhor Por gentileza O senhor Poderia Sair do veículo aí Que eu estou querendo Fazer uma busca Muito Opa Ele está bêbado galera Mano Ele está visivelmente Bêbado Entendeu Infelizmente nós não vamos Conseguir fazer o teste Do bafômetro nele Aqui agora galera Porque eu estou Sem o equipamento Entendeu Mas meu senhor Coloca as mãos para trás Por gentileza E vir de costas Para mim meu senhor Enquanto você Deixa eu olhar aqui galera Ver se eu encontro alguma coisa Você fica quieto aí Você não sai daí não meu senhor Vamos olhar aqui Ó Não encontramos nada aqui também Mas Coloca as mãos para trás aí meu senhor Por gentileza Meu senhor Meu senhor Pedi para o senhor Colocar as mãos para trás Agora eu vou ter que Partir para Ignorância Entendeu Deita no chão aí Por gentileza Vamos estar algemando ele galera Ele estava dirigindo O veículo Bêbado Entendeu E isso é crime Certo É crime dirigir Alcoolizado Entra aqui na minha viatura Aqui meu senhor Entra aqui na minha viatura Aqui Vai E tem um cara ali mano Cantando pneu galera É o cara da Ferrari ali Boa Ele entrou aqui Copom Solicita um guincho aí Para estar vindo Remover o veículo do indivíduo E levando ele até o pátio Do Detran Positivo Copom A Ferrari está ali ainda galera Estava cantando pneu Eu vou abordar ela Entendeu Deixa eu desligar aqui A sirene O guincho Eita Olha a velocidade Caraca galera Olha isso O alarme do carro está disparado E ele acabou de bater na Ferrari Para Para Já dei a ordem de parada E o veículo está empreendendo fuga Galera Caraca Olha isso Olha isso Olha isso Caraca rapaziada Atropelaram o indivíduo ali Bateu na Ferrari E a Ferrari atropelou o indivíduo ali Vamos atrás desse malucão aqui O alarme do veículo está disparado Entendeu Possivelmente estamos presenciando um roubo Entendeu E vamos pegar o indivíduo em flagrante galera Olha ele tentando se evadir por qualquer lugar Mano Eu não posso descer do veículo aqui agora Porque ele vai conseguir escapar dali Eu disse Vou ter que passar por cima da calçada Tem que passar por cima da calçada Sai minha senhora Sai 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 Caraca Ele quase atropelou aqui mais duas pessoas galera Mano do céu Ele está pondo em risco a vida das pessoas rapaziada Vamos estar indo atrás dele Entendeu Para a gente estar tentando pegar ele Olha isso Olha isso A gente tem que ter cautela aqui Para a gente não bater no veículo das outras pessoas Caraca mano Olha isso rapaziada Olha isso E o indivíduo está empreendendo fuga mesmo Conseguiu desligar o alarme do carro E eu vou estar pregando bala nos pneus dele Nossa Ai caramba Ele fez uma manobra aqui agora Arriscada hein galera Freou de uma vez mano Quase que eu bati no peito dele Estourei um pneu Estourei mais um pneu galera É uma mulher mano É uma mulher que está no volante galera Olha isso Olha isso mano Eita batendo um carro parado galera Olha esse trânsito cara Como que a gente vai passar nesse trânsito aqui agora Acertei mais um pneu dele Acertei os quatro pneus do veículo dele estão furados Dela né mano Está furado galera Encosta 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 minha senhora Olha que fiz ela rodar Ai vai Moça Atropelou a moça ali Atropelou a moça ali Parou 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 Sai do carro 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 Deita no chão Deita no chão Não tenta fugir por favor Deita no chão Vai 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 Sai do carro Afasta de perto do carro Afasta Caraca mano Ela vai deitar aqui galera Vamos estar algemando ela aqui mano Meu Deus do céu A mulher deu um trabalhinho pra gente hein galera Amber Black É o nome da moça Vem cá minha senhora Vem cá Por que que você estava andando com o carro Com o alarme disparado Entendeu E com E ignorou a ordem de parada da polícia Vamos estar chegando um pouquinho pra cá com o carro galera Tem uma pessoa querendo entrar ali mano Deixa eu estar estacionando esse carro aqui direitinho Beleza Vamos estar colocando o carro aqui Agora a gente vai tirar essa mulher daqui Vou pegar minha viatura primeiramente Entendeu Estacionar minha viatura também A gente tem que limpar o trânsito galera E eu estou vendo que tem uma pessoa caída ali mano Tem uma pessoa caída Entendeu Deixa eu colocar minha viatura aqui Em cima da calçada mesmo Acho que não tem nenhum problema Vamos deixar nossa viatura aqui Aí Agora deixa eu tirar a senhorita daqui né mano Que tem gente querendo estacionar O trânsito hoje na cidade está intenso Levanta aí minha senhora Vem cá por gentileza E Copom solicita uma ambulância aí ó Tem uma pessoa ferida aqui ó Foi atropelada entendeu Em cheio Ajoelha aqui minha senhora Aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Ajoelha aí Vai ajoelha Agora vamos começar Qual o nome da senhora Por gentileza Qual o nome da senhora E por que a senhora estava andando Com esse veículo assim ó Amber Black galera É o nome dela Nasceu no ano de 1954 E a licença dela está vencida galera Ela não tem permissão Para estar dirigindo Só aí ela já vai ser presa né mano No caso ia ser multado Porque estava andando Com a carteira vencida Agora vamos estar fazendo Uma busca aqui no veículo ó Para ver se a gente encontra Algo de regular Não encontramos nada aqui manos Vamos estar olhando Nessa parte aqui agora No capô do veículo No motor A ambulância que vai socorrer A outra mulher que está caída ali Já chegou aqui na área Beleza Aqui aparentemente Não tem nada galera Vamos estar olhando aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aparentemente também Não tem nada Capô do veículo Agora por último mano Que é onde a gente Vai ter que dar uma olhada Olha ali ó Os paramétricos Estão socorrendo a moça ali galera Já socorreram na verdade né Agora se a moça Conseguiu se levantar ou não Eu não sei Vamos estar checando A placa do veículo Agora galera É um Entrander mano Da placa 46EEK57 Copom Tá no nome de Maria Amônia Galera O veículo mano Consta aqui que o veículo Foi roubado mano Isso mesmo galera Consta aqui que o veículo Foi roubado mano Mas também Os documentos do carro Estão vencidos Mas O mais importante O veículo foi roubado Beleza A gente conseguiu aqui Pegar a moça Que tinha furtado o veículo E O indivíduo ali Que estava dirigindo Bêbado Bêbado né mano Já solicitei aqui Uma viatura Para estar levando Os dois Até o DP mais próximo A viatura já está Descendo a rua ali Como vocês podem ver né mano Uma blazer Da força tática E assim que ela Que ela Essa blazer Levar esses dois indivíduos A gente vai estar retomando O nosso patrulhamento Hoje mano Que hoje está muito agitado Positivo galera Rapaziada Do nada O clima Aqui na cidade Deu uma esfriada Entendeu O tempo fechou E aparentemente Vai começar a chover Entendeu Então logo logo Nós vamos estar finalizando O nosso patrulhamento De hoje Certo Só que antes galera Olha aqui mano Estava patrulhando E acabei de avistar Uma favela E eu tenho que cumprir Com meu dever Né rapaziada Não vou estar fazendo Nada demais Entendeu Porque Eu não posso Entendeu Estou sozinho Para invadir a favela Tem que ser uma operação Grande Com muitos policiais E como estou só eu galera Não é aconselhável Tentar fazer nada Na favela Certo Mas vamos estar Dando uma patrulhada Aqui ó Ok Vamos só estar passando Vendo alguma coisa Claro Se eu ver Alguma coisa demais Aqui mano Eu vou intervir Galera Entendeu Eu vou entrar no meio E tudo mais Vou tentar fazer Alguma coisa Para consertar Mas se estiver Tudo tranquilo Os moradores Aí quietinhos Eu vou ficar de boa Certo Vamos estar chegando Aqui na pracinha Da favela Galera Rapaziada Olha aquilo ali Manos Olha aquilo ali Um grupo de traficantes Armados com fuzis Manos E tem civis inocentes Aqui Eu vou tentar Ir da melhor maneira Possível Entendeu Vou tentar Ir de boa Vocês aí Larguem as armas Larguem as armas Caraca galera Eles se recusaram A largar as armas Olha isso Olha isso Olha o tiroteio Galera Olha o tiroteio Manos Olha o tiroteio Rapaziada Olha isso Caraca mano Caraca rapaziada Olha lá Tem mais indivíduos Para lá Tem mais indivíduos Lá no fundo Olha isso Caraca galera Mano do céu Mano do céu Solicita reforço Copom Solicita reforço Copom Solicita reforço Copom Caraca galera Olha ali mano Eles estão trocando tiro Entre si também Parece que houve uma desavença Eita mano Estou sendo alvejado aqui Já solicitei reforço Galera Já solicitei reforço Entendeu Tem muitos indivíduos Tem muitos indivíduos E cada vez mais Está chegando Olha ali Estou tentando dar tiro na cabeça Para finalizar o meliante Só que está difícil galera O meliante parece que estão de colete Entendeu Os que tomaram tiro na cabeça Caiu mano Olha isso Olha isso Olha o reforço chegando Rapaziada O reforço policial Já chegou na área Entendeu Olha lá Outra viatura lá no fundo Caraca Tem mais um indivíduo por aqui Rapaziada Tem mais um indivíduo por aqui Mano Tem mais um indivíduo por aqui Cadê ele Cadê ele Não tem contato visual Está caído Eita mano Está caído e atirando Perdeu maluco Perdeu 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 Caraca Cadê Cadê Olha o reforço Olha o reforço Olha o reforço Aí galera Olha o reforço Chegou mano Caraca galera Cadê Desceu Parou Ai mano Eu caí galera Eu caí mano Logo fuzil Caraca Minha vida Está por um fio Eu tomei um tiro Do cara caído Galera Não tem contato visual Obrigado.